Suave, mano. Cadê? Será que tem alguém aqui, mano? Pô, tem ninguém aqui não, mano? Tem ninguém aqui? Aô, tem alguém? Ixi, tem ninguém aqui não, velho. Tá de sacanagem com a minha cara, velho. Podia pedir alguma informação ali, mas não tem nenhum filho da mãe ali, ó. Tem um bagulho de hot dog ali. Pra que lado que eu vou, velho? Pra cá, ó. Encostar, velho. Do mal, deixei o do mal ali na casa da menina ali. Não pode vir uma mulher que já quer encostar. Tava comigo fazendo o bagulho. Tudo certinho. A gente ia executar lá. Executamos os dois malucão. Agora tem esse terceiro aí que, por coincidência, mano, eu desacredito que é o chapadão, mano. Mas eu não vou fazer esse bagulho não, velho. Não acredito que é pra matar o chapadão, velho. Será que tem alguém aqui nesse posto aqui, mano? Pô, não tem ninguém aqui, velho. Essa droga dessa cidade, meu. Tá de sacanagem. Tem alguma conveniência? Algum bagulho, mano? Aqui, tem uma conveniência aqui, ó. Deixa eu encostar aqui, ó. Encostar de boa aqui, ó. Tem um rapaz ali, ó. Deixa eu guardar essa arma aqui, senão o bagulho vai dar ruim. Ah, meu amigo. Fábio, quanto tá custando aquele nesse carro? É, meu irmão. É 4,90. 4,90? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza. Aí, meu bom. Sove aí, pô. Opa, beleza. Deixa eu te falar. O bagulho é o seguinte. Tô procurando o chapadão. Sabe onde ele tá, doidão? Pô, não sei não, cara. Faz tempo que eu não vejo ele. Tá de sacanagem com ele, cara, né, doidão. O bagulho é o seguinte, pera aí. Aí, ô, maluco. Deixa eu ver o nome aí do seu crachá aí. Tudo bom? Reinaldo. Ô, Reinaldo, sai voar daqui, meu irmão. Vai. Calma, calma aí. Aê, tiozão, sai voar daqui que eu vou trocar uma ideia séria ali com o maluco, tio. Maluco desgraçado. Aê, doidão, o bagulho é o seguinte. Ô, pera aí. Que isso, cacete? Eu vou te perguntar mais uma vez. Cadê o chapadão, maluco? Eu não sei não, cara. Eu não sei. Quer ver? Você não vai saber, não? Você não vai... Toma, pô. Não, 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 por favor. Cadê o chapadão, doidão? Eu não sei. Ó, ele tá lá na casa dele, cara. Ele tá na casa dele. Na casa dele? Aonde que é a casa dele, meu Deus? Fala abaixo, fala abaixo. Primeiramente, fala abaixo. Aonde que é a casa dele? É duas ruas aqui pra trás. É duas ruas aqui pra trás. Duas ruas pra trás aonde, maluco? Eu vou aonde? Calma, calma. Não atira, não. Ó, você pega a primeira direita aqui, vai reto uma rua e vira a esquerda e você já chega lá. Beleza? Tá tranquilo, então. O bagulho é das ideias. Se trombar alguém aqui, meu irmão, fala que eu não passei aqui, entendeu, maluco? Beleza, beleza. Tu entendeu, doidão? Entendi, entendi, entendi. Tá que pariu, mano. Esse chapadão aí, onde é que esse cara mora, velho? Tá de sacanagem mesmo, mano. O cara mó doidão, velho. Esse maluco aí, ó. Só não apaga esse doidão aí, porque... Bagulho, velho, que eu não tô querendo matar ninguém. Bagulho, eu já tô mais na calma, mano. Deixa eu ver se eu acho a casa desse maluco, velho. Será que é aqui, ó? Que porra é essa daqui, mano? Isso aqui é uma mini igreja? Que bagulho isso aí? É ali mesmo. Ali, ele é ali, ó. Vou encostar aqui. Aô, vai, encosta aqui, doidão. Vou guardar esse bagulho aí, caraca, velho. Só os ondas e inferno esse bagulho aqui. Aê, meu irmão, pode entrar aqui, doidão. Aê, tio, entra aí, mano. Sacanagem. E aí, comédia? Ó, é, chapadão. Tranquilo aí, mano. Tranquilo aí. Aê, mano. O que você tá fazendo aqui na quebrada, mano? Ah, mano, o bagulho é o seguinte aí. Casa caiu lá pros malucos lá, aquele malucão lá que se fortaleceu comigo. Aquele véio, aquele filho safado dele, tá ligado? Sei, tô ligado. Aqueles caras lá, tá correndo lá com o Xablau lá, mano. Xablau me abandonou, mano. Xablau me abandonou. Ah, é, tio. E tô... Fiquei sabendo que ele pisou na bola contigo também, tá ligado? Nos bagulho aí, na procedência aí. E tu tá fazendo seus corres... E o cara tomou uma mancada comigo, tá ligado, mano? Tava precisando da ajuda dele ali. Não é que eu precisei da ajuda, o cara virou as costas pra mim, tá ligado? O cara, o cara é Zé Ruela, meu irmão. O cara é Zé Ruela. Os malucos me sequestraram porque eu roubei o carro lá dos mano. Aí os mano ligou pra ele e falou... E aí, Xablau, devolve o carro que nós devolvamos teu moleque. Sabe o que ele falou? O que ele falou, tio? Aí, pode apagar esse moleque aí que eu não considero ele não. Vou ficar com o carro aqui. Falei, ah, pode ir pra então. 171, desgraçado. Aí você não sabe da pior. Os mano que me sequestrou, me abraçou, tá ligado? Os mano me abraçou e tudo mais. Qual que foi da procedência do bagulho? Os cara falou assim... Tu quer ganhar uma grana com nós? Demorou então. Tu vai ganhar uma grana, vai ser agora. Tu vai chegar lá na cidade e vai apagar esse maluco aqui. Cheguei lá na cidade. Quem que era pra eu apagar? Um malucão que é parça meu, velho. O cara me livrou de uma enrascada aí há umas duas semanas atrás, mano. O cara tá de sacanagem então, mano. Tá de sacanagem, mano. O que eu tive que fazer? Tive que apagar esse malucão. Troquei ideia com o do mal, que é o do mal, o mano lá que eu não matei, tá ligado? Que eu peguei e não traí ele nem nada. Tu só veio a vida dele. E o que acontece? Aí tudo vai, tudo vem, tudo vai, tudo vem. Uns malucão trombou comigo lá na cidade e tudo mais. Jeremias lá, os malucos. Tu não conhece? Não sei, né? Se tu vai lembrar. Jeremias, deixa eu ver aqui. Eu coloquei esse nome aí, mano. Jeremias aí, tá ligado? Bagulho é do seguinte. Esse tal de Jeremias falou que tinha um trampo pra mim, pra eu poder matar um mano aí. Que ele ia me apagar 5 mil por cada cabeça. Mas apaguei os dois malucos. Aí eu tava indo embora agora há pouco, meu irmão. Tava eu e o do mal. Do mal eu deixei ele ali na casa do mano e do novinha ali, tá ligado? Menino tem 18 anos ali, ó. Fez 18 anos ontem. O do mal já tá lá já, ó. Tá certo, né, mano? Tá lá, mano. Tá guardando, tá guardando. Aí o que que aconteceu? Ele me ligou e falou, aí ó, vou te pagar 10 mil por mais uma cabeça tá aí na cidade. Adivinha de quem que é a cabeça, meu irmão? Quem que é, mano? De quem é a cabeça, meu irmão? Tu. Quê? Tu. Maluco, rapaz. Não, calma aí, doido. Calma aí, que eu também tô amado aqui, mas nem por isso. Calma aí, tiozão. Calma aí. O bagulho é esse então, tá ligado? O mano mandou aqui pra eu te matar. Vai me pagar 10 mil pela tua cabeça. Só que eu vim aqui, te vai avisar na moralzinha. Que eu vi aí que tu é corre louco, tá ligado? E esses malucos aí tá de tiração com a minha cara, entendeu? Ai, tio, na moral, mano. Eu quero pegar esse moleque aí, tá ligado? Mas tem bala nele, mano. Mano, me mostra quem que é, tio, na moral. O maluco é esse tal de G. É G, né? G. O apelido dele é G. É G. G, G, tá ligado? G, G. G é o apelido dele. Só que ele é conhecido como Jeremias. Mas o apelido dele é G, G, tá ligado? E aí que eu tava pensando, mano. O bagulho é o seguinte. Eu dar um salve nele e tudo mais, tá ligado? Mandar uma mensagenzinha pra ele. Não vou nem ligar pra no TBO. Mandar uma mensagem pra ele. Mandar. A gente se encontra lá num lugar. Eu falo que eu te matei. Tô levando tua cabeça e tudo mais. Ele vai tá com a grana lá. Chegou lá, meu irmão. Não é pipoca esse filha da puta, doidão. E leva a grana embora. Tu fica vivo. Eu fico com a grana. Tu pega um pouco de grana. A gente é feliz pra sempre, doidão. Modo de dizer, né? Partiu, mano. Porque eu tô louco pra sair daqui, tá ligado, mano? Porque eu tô sem dinheiro, certo? Bagulho é a gente, mano. Embrasa a pacidade, doidão. Embrasa a pacidade com nós que o bagulho é louco, mano. Barata é louco. Bagulho é quente, tá ligado? Vambora então, mano. Tô dentro dessa fita aí, mano. Então vambora, doidão. Vamos imbicar lá pra cidade lá. No meio do caminho eu vou mandando... Eu vou na esportezinha aqui. Traz sua moto aí, doidão. Caraca, vai esperar ele encostar pra cá, ó. Acho que ele vai sair ali pelo portãozinho ali, ó. Aí, o bagulho é o seguinte aí, ó. Enquanto a gente vai indo, vou mandando uma mensagenzinha pra ele e trombar ele lá no lugar. Demorou, mano? Demorou, parça. Vamos lá então, doidão. Encosta aí. Tá que pariu, velho. Agora o corre vai ficar louco, mano. Chapadão colando junto aqui, velho. Vou mandar mensagem pra esse maluco aí. E aí ele vai levar a grana, vou escrever, né. Falei, ó, matei aí que o Chapadão, matei outro maluco e tudo mais. Com certeza ele vai gostar do bagulho. Vai querer levar a grana junto lá com ele, eu e o Chapadão, mano. Vai dar muito bom esse bagulho, velho. Vai dar muito bom, velho. Só tem que ver o lugar que ele vai marcar, né. Tomara que seja um lugarzinho de boa, né. Vambora lá, doido. Aê, 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 o doidão, doidão, doidão. Tamo chegando aqui no bagulho aí, ó. Fica ligeiro aí, ó. Fica ligeiro aí. Eu mandei mensagem pra ele, ele falou assim que é por aqui, ó. É perto dessa fábrica, tá vendo aí a fábrica aí, ó. Tô ligado, mano. Ele falou assim que... Isso, isso, isso. É aqui mesmo, ó. É aqui mesmo, ó. Vamos, vamos. Fica de boa aí, mano. Vai só, tem muito cara dele aqui, doidão. Tem muito cara dele aqui no bagulho aqui, ó. Fica de boa. Ai, ai, ai. Peraí, peraí, peraí. Ai, 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 ó. Para, 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 para. Para, encosta, encosta esse bagulho aí, pô. Olha os malucos ali, ó. Vai morrer. Filho da Muto. Quem vai morrer aí, doidão? Quem vai morrer aí, ó? Olha os malucos aqui, ó. Filho da Mãe. Os caras desconfiou, pô. Os caras desconfiou, ó. Lá em cima do telhado, ó. Lá em cima do telhado tem também, ó. Os malucos lá no meio da rua ali, ó. Aí, dá a volta aí, dá a volta aí, dá a volta aí. Dá a volta aqui, mano. Pera, seus cusão. Mexe o pé. Filho da Mãe, velho. Esse malucão aí tá tirando aí, velho. O malucão gritando. Cadê? Vamos dar a volta aqui, chapadão. Dá a volta aí no meio da rua aí, ó. Vai, vai, acelera aí, chapadão. Vem, pô. Vem, pô. Vem, pô. Vem, 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 vem. Os caras já descolou já, mano. Os caras te viram ali, ó. Achei que o maluco ia estar em outro lugar, pô. O cara já tava esperando já, ó. Cadê, doidão? Cadê os malucão? Cadê os malucão? Tá aqui, ó. Vamos pegar tudo nas costas aqui, ó. Tudo nas costas aqui, ó. Cadê eles? Lá na frente, mano. Lá na frente, lá na frente, lá. Lá na frente, lá. Lá em cima, lá, lá em cima, lá, ó. Ó, ó. Lá em cima, lá, ó. Subindo ali, ó. Atira lá, atira naqueles comedos lá, ó. Fica ligeiro aí, ó. Fica ligeiro aí, ó. Cadê? Vem aqui, vem aqui, ó. Às vezes o maluco não tá aqui, ó. Ali, ó. Pulou ali, ó. Pulou ali, ó. Pulou ali, ó. Ficou no chão, ficou no chão. Ficou no chão, malucão aí, ó. Ficou no chão. Fica ligeiro aí, fica ligeiro aí, chapadão. Fica ligeiro aí, mano. Tá que pariu, velho. Aqui, 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 aqui. Os caras malucos atirando ela. Vai explodir essa porra ali, ó. Vai explodir o bagulho ali, pô. Puta que pariu, velho. Fica ligeiro aí, fica ligeiro aí, chapadão. Puta que pariu. Cadê você, cadê você, doidão? Polícia ali, mano. Que coisa, doidão? Gente, polícia é onde, mano? Vamos tentar pegar a XT lá, doidão. Corre aqui, corre aqui, ó. Vamos sair pra cá, porra cá, mano. Pra onde, pra onde, pra onde, doidão? Pra onde, doidão? Por aqui, 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 ó. Aqui, ó. Cuidado com esse helicóptero aí, mano. Cuidado com esse helicóptero. Tá no cara morto aqui, mano. O cara tá morto aqui, ó. Nossa, mano. Olha a polícia aí, doidão. Atira aí, atira aí, chapadão. Atira aí, pô. Olha a viatura aí, ó. A viatura aí. Cadê a XT, mano? Cadê o maluco ali, ó? Vai morrer, vai morrer esse filho da mãe aqui, ó. Vai morrer aí, ó. Filho da mãe morreu, morreu, morreu. Já era. Já era. O seu tardo morreu aí, ó. O seu tardo morreu. Já era, mano. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Polícia aqui nas costas aqui, chapadão. Polícia aqui nas costas aqui, doidão. Sai por correr, não sei, mano. Dou cover, parceiro. Vambora, vambora, vambora. Vou correr, vou correr, vou correr. Cadê a XT, doidão? Cadê a XT, doidão? Vai, 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 vai. Tô correndo. Vem, 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 chapadão. Vem, chapadão. Porra. Tá que pariu, mano. Vai, vai, vai. Levanta, 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 levanta. Vem, XT. Vem, XT. Vem, vem. Cadê tu, doidão? Vem, vem, vem. Vambora, 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 vambora. Tira nesses porra aí, ó. Tira nesses malucos aí, ó. Toma, desgramado. Toma, toma, toma. Toma, seu filho da mão. Vai embora, vai embora, vambora, vambora, vambora. Acelera aí, mano. Acelera aí, acelera aí, ó. Esses caras são muito comédia, mano. Esses caras são muito comédia, velho. Tá de sacanagem com a minha cara, velho. Esses caras tão de sacanagem com a minha cara, velho. Esse maluco tá de sacanagem, meu. Que, que, que... Relaxa, mano, relaxa. Deixa aí, eu vou te levar pra favela, demorou, mano? Vou te levar pra favela ali, não eles me tocam lá, mano. Opa, mano, vambora, acelera aí, tio. O malucão tá de sacanagem, chapadão. Os malucos já chegou pipocando nós, mano. Pipocando nas rielas, mano. Não sei, doidão. Não sei como é que os malucos sabiam, não, mano. Os malucos... Tá de tramóia, porra, se não morar. Tramóia? Ó, a polícia aí, mano. A polícia tá atrás de nós ainda, doidão. Acelera aí, tio. Acelera. Nossa senhora, mano. Vamos embocar aqui, que não é desprezível esse maluco aqui, ó. Emboco por aqui, ó. Por aqui, por aqui, por aqui, ó. Tem uma entradinha da favela aqui atrás, aqui, ó. Para aqui, para aqui, para aqui, 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 ó. Deixa a moto aí, mano. Abandona a moto, abandona a moto aí, mano. Abandona a moto. Vem por aqui, ó. Pula aqui, pula aqui. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Casa da dona Neide aqui, ó. Passa por trás aqui, doidão. Casa da dona Neide. Vem, 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 maluco. Vem. Vem aqui, ó. Aqui por cima, aqui, ó. E aí, polícia aí, polícia aí, doidão. Não, mano. Não tem mais nada, tá ligado? Relaxa, mano. Relaxa, relaxa. Acho que tá tranquilo aqui, ó. Tá tranquilo aqui, ó. Tá de boa, tá de boa. Tá suave, parece, parceiro. Dá pra ver o morro inteiro aqui, mano. Dá pra ver o morro inteiro daqui, ó. Tem ninguém passando aí, não, né? Tem ninguém passando aí, não, né? Tá tranquilo aí, mano. Passa o radinho pra alguém, mano. Passa o radinho pra quem, mano? Passa o radinho pra quem? Pera aí, mano. Deixa eu pegar o radinho aqui. Pera aí que eu vou pegar o radinho, mano. Aqui, mano. Aqui o radinho aqui, ó. Pera aí, mano. Deixa eu ver se eu consigo bater alguém. Aê, rapaziada. Alguém no radinho aí, mano? Nada ainda, ô chapadão. Nada ainda, mano. Nada ainda, doidão. Caramba, mano. Tenta aí, mano. Tenta aí, porra. Aê, rapaziada. Viela 2 aí. Viela 2 aí. Chamando aí, ó. Alguém aí na escuta aí, mano? Polícia aí tava tentando invadir ali por baixo ali. Alguém aí? Nada, velho. Nem o... Mano, vou tentar mais um. Aê, do mal. Do mal, TJ. Na escuta aí, mano. É o cabeça de fósforo, mano. Cabeça de fósforo, doidão. Na escuta aí. Alguém responde aí. Tamo precisando de um help aí, doidão. Caralho, tio. Os caras não respondem, parça. Os caras não respondem, mano. Aê, esquece esse bagulho aí, mano. Esquece esse bagulho aí que os caras não vão responder, não. Aí na moralzinha, mano. Tem que saber quem é o cara que tá caguetando, hein, parça. Aê, chapadão. O bagulho é o seguinte, mano. Eu mandei o papo reto pro cara lá, tá ligado? Falei, ó. Eu tô com a cabeça dele e leva a grana. Mano, não deu nem tempo. Alguém... Ou alguém da cidade viu o C, passou a cena pra ele, tá ligado? Alguém da cidade viu o C, passou a cena pra ele. E aí ele falou, ó. Tá me achando que eu sou... Algum bagulho assim, tá ligado? Tô ligado. Ou ele sabia que eu tava mentindo e já deixou essa croca armada, tá ligado? Já deixou essa croca armada. Eu ainda acho que é o primeiro pão, tá ligado, mano. Alguém deve ter visto aí, tá ligado? Será que deve ter algum menor cagueta aqui no bagulho, mano? Certeza, mano. Na moral, fi. Vamos fazer o seguinte, mano. Eu ainda tô... Eu acho que o do mal... O do mal não TJ guardou a BMW, mano. Aquela BMW preta. Não sei se você... Ah, não. Você não chegou a ver, não. Vamos pegar a BMW preta. E aí a gente tenta achar algum menor lá por perto, tá ligado? E sequestra o menor safado. Demorou então, mano? Partiu então, fi. Cadê a meia meia? Vamos na meia meia aqui. Ela tá por onde, doidão? Tá onde você deixou, pô. Mas onde que eu deixei o bagulho, mano? Eu vim correndo aqui, pô. Como é que eu vou lembrar onde eu deixei o bagulho aqui? Pula ali, mano. Sei lá. Então pula aqui. Pula um muro aqui, ó. Cuidado. Eita piscininha da hora aqui. Cuidado pra não cair dentro da piscina aí, mano. Esse calorzão aí dá vontade de dar uma nadadinha, né, velho? Guarda aí. Daquele jeito, né, mano? Alguma orgulho, parça. Aí, eu tinha deixado perto dos bagulhos de construção, mano. Ali, ó. Amei, amei, ali, ó. Calma aí. Vai de boa. Deixa a gordinha passar aqui. Deixa a gordinha passar aí, ó. Você é louco, você dá uma cantada na gordinha, parça. Tu curte, mano? Tu curte? Não, você é louco, parça. Tô falando de você, tá ligado, mano? Não, não vou dar cantada em ninguém, não, mano. Tá me tirando, rapaz. Vai, não? Fica vendo, então. Fica vendo, ó. Ô. Ó, o fósforo ali quer conhecer os... Ei, não falei nada, não, pô. Não falei nada, não. Na moralzinha, na moralzinha. Vambora aí, chapadão. Deixa a mina quieta aí. Vambora. Ai, me deixa. Ela me xingou, parça. Aí, ó. A mina mandou deixar ela, doidão. Safada aí, mano. Demorou, parça. Vambora, mano, na moralzinha. Que pariu, velho. Sacanagem mesmo, tio. Ah, é, mano. A B&M, o bagulho, eu tava guardado aqui perto, aqui, entendeu? Deixa eu ver que B&M é essa aí, mano. Aí, mano. Aqui, 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 aqui. Carai, cuzão. O bagulho é monstro, hein, parça. Relaxa, mano. Relaxa aqui, ó. Cê é louco, tio. Olha isso aí, mano. Deixa só a minha aqui no fundo, beleza, mano? Os caras não mexem, não. Vamos ficar tranquilo. Tem que dar uma limpadinha aqui. E atingir o bala nela, tá ligado, né, mano? Acertou aí no bagulho, né? Leva no mecânico ali, mano. Tem uns mecânicos ali da hora, tiozão. Pode dispar, mano. Acertar na carenagem, tá ligado? Aí o bagulho vai ficar caro. Ué, faz o corre de outra meia-meia, mano. Desolva essa daí. Ou tem bagulho sentimental nela? Nada, tiozão. É só pra usar no dia-a-dia, tá ligado, mano? Então, desolva o bagulho. Desolva o bagulho e arruma outra, doidão. Entendeu? É o jeito, né, tio? Aí, vamos encostar logo lá, mano. Vamos ver se a gente consegue capturar algum menorzinho lá. Com certeza deve ter algum vapor lá vendendo droga nas esquinas, tá ligado? Certeza, mano. Vamos lá. Pega o safado lá, demorou, mano? Vambora. Caraca, velho. Aê, mano. Aí, o bagulho é por aqui, ó. Fica só. Os caras já estão até na atividade já, ó. Nem parece que teve tiroteio aqui, ó. Tô tranquilo, parça. Tá de tardezinha, tá de tardezinha. O bagulho é... Tem sempre nas esquinas, tá ligado? Sempre nas esquinas tem um maluqueiro aí, velho. Olha ali, olha ali, tá vendo ali, ó. Aonde? Caramba, velho. Nem chama atenção, velho. Nem chama... Aí, pergunta se ele vem de droga aí, chapadão. Ô, parça, chega aí. Opa. Ô, pergunta se ele vem de droga aí. Pergunta se ele vem de droga aí. Pode pavir, pera aí. Corre, mano. Corre, eu também. Gente, o namoralzinho tá tendo das brabas aí, mano. Tem, tem tudo que você precisar, velho. Fala que não é que vai encostar o carro. Certeza mesmo? Certeza que tem mesmo, parça? Tem, tem, tem. Então não vai encostar o carro aí, mano. Vai lá dentro junto com nós, não. Beleza, beleza. Vai, vai. Tinha um bico aí. Porra, velho. Calma aí, porra. A guia aí é alta, parça. Um pouquinho, mano. Um pouquinho essa porra dessa guia aqui, ó. Aí, ó. Aí, porra. Agora passou, agora passou. Ele vai começar a oferecer porra, não sei o que, não sei o que. Chega mais que tem... Tá tudo guardado aqui, ó. Aí, malucão. Aí, malucão. Olha aqui. Ô, baixa a voz, baixa a voz, baixa a voz. Quietinho, parça. Quietinho, mano. Bagulho é o seguinte. Bagulho é o seguinte. Já dá um muro na boca dele aí pra ele calar a boca. Essa porra. Quietinho, porra. Não tô falando. O bagulho é o seguinte. Vai te levar que a gente quer saber quem é o X9 do bagulho aqui, entendeu? Vem, pá dentro do carro, doidão. Pô, não sai de nada, porra. Deixa eu... Vem, 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 doidão. Pô, não sai de nada, porra. Vem, doidão. Pá dentro do carro, trouxa. Pá dentro do bagulho. Vai, tio. Vai, 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 vai. Calma aí, calma aí. Você bateu, porra. Dentro do carro, doidão. Vai, ô, chapadão. Vai atrás com ele aí, mano. Entra ali, entra ali atrás com ele ali. Não, chapadão. Pô, mas fecha a porta, viado. Aí, ó. Vai, pula pro lado aí, otário. Calma aí, calma aí. Mira, mira a arma na cabeça dele aí, ó. Mira a arma na cabeça dele aí. Vamos pelo outro lado aqui, ó. Não sai de nada, porra. Tá vendo isso aqui, mano? Se falar um piu, é tomar tiro na boca, hein, mano. Falar alguma gracinha aí. Vai tomar só um som lá na boca aí, mano. Vai agora, né? Esse safado aí deve sair.